Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 pera aí gente eu não voei gente Jonathan o Igor é muito arrombado eu nem fui eu cara o cara entra o cara entra já começa por isso em breve vai descobrir que você já me pagou e você nem sabe iiiiiiii não foi a toa que eu te dei aquele presente você nem se ligou o cara matou meu passaralho velho iiiiiiii mexeu com o animal de esfumação ele matou o John Wick ativa o John Wick agora tem que ativar o John Wick ele não matou o cachorro do Croiss zeber não caraca fica cacado de novo o que você ta fazendo ai ô puto iiii cara não se fosse quicar eu ia quicar o Bruno no gameplay né cara que isso que isso rapaz que isso rapaz o John agora quer jogar sozinho eu acho que sozinho né cara eu acho que sozinho por que que você é mais forte tu ta gastando ah cara tu saiu ficar direto cara o que que ta acontecendo o que que foi fechar o jogo e volta ta vou fechar o jogo aqui agenta ai gente só um segundo ah é o vendedor é o vendedor é maneiro cara por que que o Croiss ta mudo cara ficou bolado com os porganos ele ta em live o John eu vou ver na live dele aqui se ele tiver né esqueci de fazer a fornalha a fornalha ta aqui o fio da meada não é esse aqui não ela ta tem que botar terra aqui no teto e nada o cara ta puto da pra montar alto forno caralho eu literalmente montei no porco é o porco tem cela da pra montar pô cara do milus ai deixa ele quietinho esse parraredantã o higo que sabe cantar a musica o higo que sabe cantar a musica como é que é higo ele sabe dançar a musica sei mesmo só a maquina de dançar isso ai como é que é a musica é assim mesmo que tu cantou pô meu deus do zé cara na moral um pau cara o que que você ta fazendo ta tava mamando né a gloriosa ali ta porra é o vivanço Jonathan o buru ta inquieto com uma comida de rabo ficou se sentindo um pulvão ta querendo mostrar papinha agora não mas eu que dei a comida tu não ouviu o que ta falando claro que não cara nossa eu to sendo que cara do servidor cara caralho a gilema tem um espinho de mim é o bambu cara é o que? é o bambu que buga porque parece que você ta voando e ele fala que não pode voar como assim tem isso mesmo que não pode voar tem eu to sendo que caso por isso eu falo flying is not enabled não posso voar e tipo bora bora ta acabando já falta só tudo então só uma pergunta ai galera o mob trap a gente pode fazer em qualquer lugar ou tem que ser no meio do mar? porque da outra vez a gente fez no meio do mar não foi? acho que no meio do mar é melhor ai já volta ai time um segundo porque que no meio do mar é melhor? porque não tem chão lá em baixo pra spawnar o monstro tem que fazer no chunk né o arma mas se a gente botar vidro que eles não spawnam no vidro não a gente consegue controlar não entendi como é que é? não spawnam no vidro? o chão é se você botar um chão de vidro eles não spawnam no vidro o mob não spawnam no vidro ta e o que que você tem a ver? a gente não quer que spawne? não a gente quer que spawne só na mob trap então só na mob trap então a gente pode circular ela de vidro é por isso que no mar não não spawnam direito né só o mob trap e ai o stone que da eu acredito os cara ta mandando trabalhar eu não vou trabalhar porra nenhuma ta vou fazer um esquema ali que passaram no chat que eu achei uma boa não to de luta querendo matar o meu passarinho cara qual esquema o zero? uma receitinha a cara realmente se deu trabalho de pôr uma roupa preta pra fazer a piada a machista ta de luta é isso? a machista ta de luta é isso? é o cúmulo velho é o cúmulo velho é o cúmulo ridículo moleque idiota cara ele matou um passarinho cara caraca luto mané luto pelo passaralho é o cúmulo velho o rigo vê um bichinho e ele já mata não cara ele me matou ele me jogou na lava eu me vi que te joguei na lava cara isso dai foi pelo tiro na cabeça que eu te dei nem tu sabe cara ah é verdade foi por isso é o cúmulo é o cúmulo tiro na cabeça de quem? ele me deu um tiro de flash no rigo um tiro só olha ai metade da vida ele me deu um tiro de novo metade da vida ooooh alguém tem machado ai? eu tenho tem umas madeiras aqui pra quebrar o cara tá com um chifre agora o machado do infinito tá ligado que eu só trabalho com machado do infinito machado do infinito ó tamo cobrindo o teto galera sim funil funil tá na é que eu não tenho bambu mas o zero esses forno porcaria não faz bagulho não depois eu vou trocar é que eu peguei a que tinha ali pra não gastar pro caballstone caballstone tem cara se qualquer problema a gente derruba uma montanha e pega mais isso ai não tem eu to chateado com esses caras ai cara isso aqui não precisa mano fazer assim até que precisa né aqui cai pedra ali vai subindo ai vai fazendo bagulho que é mais vai subindo ai vai fazendo bagulho que é mais o que aconteceu cara? olha a fornalha funil caralho caralho que foi? é cara tá bom cara eu acho que é assim precisa de mais funil mano funil acabou já vai mais cara liga sai daqui ai cara ah mano ta cheio de rala bala aqui mano rala bala rala bala traduz ai velho que é esses ai? vem mesmo nesses 3 blocos ai na sua frente de pedra ai não tenho medo nenhuma caralho não da sua direita é isso o presencial agressor aqui ó o Igor deu uma porrada no bruno ali porque o bruno ta parado presencial agressor caralho que bagulho dificil mano caraca era isso mesmo cara eu tava subindo o bambu e o jogo tava achando que eu tava voando cara o jogo ta achando que tu tava mantando um hack ai né pois é caralho o Igor não consegue como assim cara eu to quietaço aqui eu to vitor destruindo a porra da bagulho de bambu caralho ele pesquisando como você não viu cara cara claro que foi velho caralho esse dia ai mano pô eu sou triste ficar na minha orelha ai meu deus vamo que isso velho caralho olha ai ta vendo olha ai ó ta vendo que é assassino de verdade mas ele se matou cara eu não me matei não cara ele se matou o jogador de cima cara não cara eu não taquei de nenhum lugar parece que eu morri por você velho ali não mas porque tu caiu eu não caia eu to subindo o bagulho velho vamo a tem um pillager aqui perto velho é me estressadaço velho caralho tem um cadê ele esse caralho doeu pra caralho nossa esse tava errando esse meu arco ta com poder 4 calma vocês me ajudem ai que eu to lendo aqui a receitinha ta ficando legal é só me ajudar com calma manda o vai assistir o video que eu não sei vai ter porra vai assistir o video assistir o video é saco vocês não sabem explicar põe esse daqui pra fora essas terras aqui essas terras é a minha propriedade nada é a minha propriedade quebrou cano esse daqui vai ser um problema eu preciso de terra aqui terra é porque a pá é muito potente as vezes não da pra controlar o poder dela deixa isso ai que a gente usa pra escalar a água e botar o teto escalar o teto e botar a água que pariu que cara chato caralho caralho master obra essa daqui master obra você não morri cara cara chato agora vou me vingar do san eu não tenho pedra a gente queima pedra que faz a pedra que a gente quer não é isso isso que tem pra fazer ai ainda que estão se humilhando ai ainda tapar o teto de cobblestone cara a pedra lisa vai cair aqui vai começar a queimar e vai virar isso ai muito bem eu to gostando do que o zero ta desenvolvendo ai o zero ta desenvolvendo mentiras é só isso que ele faz falsas promessas falsas promessas zero maluf brug gameplay sumiu né brug gameplays dead esses funis centrais aqui não funcionam é isso que vocês querem dizer pra tomar uma flechadinha então o funil tem que ser aqui pronto não ta trabalhando o vaso daqui não ocupa espaço em cima só cai o os caras que falam ah é a porra do ZPC é ele é estressado esse maluco chega perto dele não pensa no funil como um tubo começa nas fornalhas no funil não eu entendi que é o porcípio mas porra eu entendi eu quero saber a ordem mano eu sei que tem uma parte se eu botar de um lado do outro na fornalha não funciona testa ai bota ai e vê que vai rolar o que é isso rá eu preciso de um machado mano eu dei um machado do infinito do crash deixa eu pegar aqui ta zero já usei o baguei pode usar isso aqui olhe 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 obrigado obrigado não quero esse rabão gordo opa oi 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 Tomou tempo isso aqui Nossa, isso aqui tomou E ó, mas daqui a pouco a gente vai lá Construir mais Todos os Vingadores Tá, pra entrar na perna tem que ser por cima É, alguém tem cigarro aí? Cobrando? Cara, meu pai tinha, mas ele foi comprar E não voltou mais Então ele não tinha, né? É, exatamente Eu não entendi muito bem Eu tenho um pouco aqui Gente, não bota do lado não Manda um Manda um direito ou esquerdo aí, pelo amor de Jeová, né, mano Galera, só sei que estão mandando instrução aqui Mas eu tô ocupado com outro serviço Quer mandar instrução, manda ela pro zero, por favor Isso, lado não, direito ou esquerdo Lado esquerdo do funil, lado esquerdo Mais fácil, né, manda ela do lado É, do lado é foda Do lado, que lado, cara, pai O cara voltou, velho .com.br também? Ah, mas tem Ah, ela putz a caralho, viu? O Igor é chato pra caralho Esse lado aqui tá quase no fim, time Tá, peraí Nossa, eu tô muito, cara Beleço Só querendo adivinar Vai deixar, cara, te dê um tiro aí, Cross Ué, Machis, você era meu fiel escudeiro, velho Você era o meu funcionário, velho Você é um vagabundo, vambora, cara Vamo botar aqui pedra no teto, tá acabando, vambora Os caras ficando uma flechada no outro, cara, ele foi o flecha no rabo Isso, realmente, agora Enfria a flecha no rabo, é maravilhoso, né, cara O pego já tá acabando, galera, vamo lá, vamo lá É, pô, cala Não pude usar o bambu, porque, porra Tava falando que eu tava usando hack, que porra é essa? Tava usando hack? Como assim, o bagulho de subir no bambu? É, o jogo tava me acusando de voar quando eu usava isso Aí eu era quicado do servidor Olha só, cadê o Siriusan? Deu um golpe, hein? Caralho, eu tô do seu lado, seu amigo Tá usando óculos não, mano? Cara, o cara fica mudo aí, cara, fica mudo aí, cara Cara, ele chutou, meu Como jogar esse ovo aqui nos outros? Ovo tem Deixa que atacar tudo nos outros, tudo Fui trollado nesse maluco aí, cara Quem que te chamou esse maluco? Que maluco, Siriusan? É o Bruno no gameplay, que não foi e não voltou É, o Bruno sumiu Queria fazer o pôr da igreja Ah, eu vou ali e já volto É, eu vou te falar, esses moleque, eu vou te falar Ah, velho, velho Que esses carinha arquiteto aí, mano, eu vou te falar Estão tudo, estão tudo, né? Sou mais esse JojoFeg Hum Puta merda É o duplo... O que que seria JojoFeg, mano? JojoFeg é o cara que tudo é Jojo, tudo é... É a putinha do Jojo Ah tá, sim, Jojo Tem tanto... eu considero muito Jojo, mano Tem tanto anime melhor, mano Iiiiii... Realmente, tem muito anime melhor Sem dúvida, Attack on Titan é melhor, por exemplo Mas é que ele tem estilo Não tem Como assim, cara? É, estilo não tem, realmente Estilo não tem, porra Estilo, cara, esses caras tão de brincadeira Cara, vai lá, agora eu vendeu... é briga de nerdão, agora eu quero ouvir, vai, vai lá Agora eu quero ouvir, cara, o Dava ficou ofendido, hein? Falou que não tem... falou que tem estilo sim, Igor, e aí, o que que você vai rebater aí? Não, eu não falei que tem estilo, vem que porra, assim, tem estilo Não tem estilo, cara, que porra de estilo que esse cara tá falando? As roupas, o estilo dos personagens... Não, ele falou do JojoFeg e o cara fica impressionante... Não, o cara é... então ele gosta do anime do Outfit, é isso? Ficar fazendo vídeo detonando os caras do Outfit, mas o anime do Outfit é isso? Não é assim, cara, o estilo dos bonecos, como que eles são desenhados, como que são... Como que se comporta no... O traço, o traço... Não, não é isso, não é isso, Crutch, não é isso A personalidade dos bonecos, é muita coisa, cara Cara, o Giorno Giovanna, ele entra na Passione, que é o nome da... da organização lá de... 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 gangster Mas ele não quer ser um gangster, ele quer ser o Gangstar Entendi Ele fala isso enquanto faz uma pose muito erótica É bagulho de pose, Crutch, bagulho de pose Ah, entendi Se você não tem pose, você não é Jojo Voltei Ah, voltou, né? Alguém autorizou a sua saída, só que ele não sabia isso, você pediu a permitação Mas autorizaram, autorizaram, o quê? O que é isso? Galera, 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 eu já desisti aí, vai, deixa, deixa... Não, 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 não pode ser, ele não pode ser, tá em live, gente Ah, tipo, foi assim, galera, eu vou falar pra vocês como que foi, ninguém ouviu Ah, já volto, já volto, só que... Não, eu ouvi, só que ele falou assim, ó Não, eu ouvi e respondi, só que ele falou assim, vou ali e já volto Ah, sim, já volto uma hora atrás Caralho, tem 5 minutos, como assim? Caralho, 5 minutos Quase meia hora que a gente tá falando, cadê o Bruno? Mas o que vocês mudaram aqui, tá exatamente igual tudo, cara? Tá que deu filha da puta fazer esse teto aqui, você acha que é rápido? Tá falta um tequinho, velho, pra terminar Não, o tequinho também não, galera, acho que tá falta aí... Caralho, o pior tipo de cara é o que não trabalha... Ah, não, mano, eu tava só abrindo outra live, mano, pra gente embarcar em mais de 3 horas loucas Eu quero saber, você tá abrindo outra live, eu quero saber do meu teto, pronto, meu irmão O senhor que não autorizou, Dio Croix Meia hora pra abrir outra live, não esqueceu esse papo não, Bruno Tô aqui no vídeo, tá logo, né? Croix, aqui só não estão nos movados aqui, mano? O cara não pode falar, porque eu assisti a live ontem, tipo, a vídeo de vocês Tinha 15 minutos de live e o Croix tava setando a live, eu setei... É verdade, é verdade... Eu setei em 5, eu setei em 5, o Croix chegou atrasado, não é você que tava aqui pronto... Não, só que é o seguinte, eu setei a live, só que depois eu abri e fiquei, eu fiquei de dois papo Ué, eu tô aqui de volta e vou ficar até o final, como assim? Não, eu ficou de dois papo e agora a gente tá quase terminando o teto e você roubou aí grande parte de casa Meus amigos vão fazer a igreja gigantesca, como é que estão falando isso? É, escraalho, Bruno, bagulho é o seguinte... Não vem que eu faço as suas promessas aqui também, né? Bruno, 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 vamos respeitar áreas, quando a gente tá lá no arquiteto, entendeu? Aí tu é o bichão e eu... Não, inclusive estavam me criticando, tá feio! Aqui é a minha área e o senhor termina o teto! Tá terminado! Porra! Ai, é isso, a galera só critica o trabalho do BG, mano... Respeito, né mano... Olha aí, time, quase acabado, time, só falta um pouquinho, time, olha aí, que beleza! Que beleza! Autorizaram, mano, minha saída, esse cara tá falando que não autorizaram, como é que pode isso, cara? Não, mano, a X agrediu o zero ali, que porra é essa? Desculpa, Zé, não desculpa. Já tá saindo o forno louco aqui? Tá fazendo, tá rolando! O zero tá metendo aí a loucura, quero ver! Cara, eu não sei fazer nada, nada, nada disso! Cara, eu não sei fazer nada de fazer o final! Nem eu, mano, eu tô aqui como, lento pelo sangue! Só Henrique, parece que eu tô montando... Ai, meu time, parabéns! Parabéns! Aaaaai... Espite até tudo no caralho! Eae! Não, não, parabéns seu trabalho! Não, pronto não! Ele trabalhou não tem aí! Não, cara, na hora da igreja, eu não quero o JohnCross trabalhando comigo, sinceramente! Anora da igreja, mano... Cara, só critica! Não, critica não, eu dou embalos no time, rapaz. Essa lição nossa pica quando vai ser um prato de Jojo Fegg e os caralho... Pera aí, olha só, enquanto o zero tá aqui, eu acho que a gente pode continuar levantando a torre dos vingadores. Vamos porra, vamos lá, né... agora, é isso? Tô perguntando pra vocês, é ou não é? Não sei, não projetei o esquema. Não, então. Eu quero saber. Todo mundo pega a pedra ali, todo mundo se enche de pedra da pedra. Eu tô overclock aqui na mente já, mano. Então a gente vai lá subir a parada. Cross. Isso é tudo o tempo da aqui. Vai, vem aqui, ó. Vem aqui, nessa aqui, pega as pedras e vamos subir lá todos os vendedores. É só replicar esse primeiro aí lá. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá, pega aí, vamos pegar tudo. Ah, esse baúzinho aí cheio de coisa foi o pai, John. É, estamos tendo... Ah, ajuda aqui, arma X, caraca, mano. Então você vai atacar de onde? Pô, pegar a pedra já pra botar lá na torre e o John não falar nada. Tudo bem. Tem mais ali, tem mais ali no nosso final. Mas não, tudo bem, John. Quando o cara sabe, ele fica tentando se explicar. Nem tá falando mais nada, tu tá se explicando sozinho. Beleza, 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 John. Solo play aí, ó. Solo vs Squad aí, ó. Solo vs Squad, isso que é foda. Ninguém me ajuda, mano. Ninguém me ajuda, mano. Que só! Igual o Igor no PUBG, mano. E morrendo todas e falando que tá ganhando alguma. Caralho. Foi gratuito essa, hein. O cara nem falou nada. Foi gratuita. Matar esses caras aí. Mas eu apoio porque... Mas eu apoio porque... Maguei muita gente ainda. Boa! Eu vou dar o brinco pra você então, porque ele matou o meu passarinho, cara. Meu filho da puta! Galera, vamos lá. Ó, o Armast já subiu o Armast, tá empolgado. Gostei. Mas aí tem seis, não, Arma? Mas aí, como pegar as pedras aí? Não, o sexto andar é o... É o... Ó, tchau, tchau. Beleza. Ih, buru... Fala, fala comigo. Fala que eu te escuto. Tá tudo normal aqui. Não, e detalhe. Essa pedra toda que a gente fritou não vai ser nada. É isso que eu tô falando, Gui. Não vai ser nada, não vai ser nada. O Armast, tá em live? Ui, tô. Ó, o canal do Armast é o Armast, é o tio Zero, Bruno Gameplay, o Dava, vocês já sabem, não tem que falar. Ô, Igor, tá? Não, né? O Sun tá em live? Sim. E Sirius Sun BR. Sirius Sun BR. O Igor acho que não tá, né? O Igor não tá nem aí. Caraca, tu botou dirt aqui, eu não entendo essas coisas. Como é que é? Não, tinha um andaime, literalmente, do lado do... Do Sun, ele subiu de terra. Mas dá pra subir no andaime dos outros, cara? Claro! Como assim, cara? Eu achava que era só construir e subir e acabou. Ó, Bruno, mas cresce esse andaime aí. Cresce esse. Cresce esse. Cresce esse. Cresce essa miserinha aí. É, já foram seis andares? Seis andares aí a gente fecha, hein? Cresce essa miserinha aí, mano. Vamos botar essa parada pra crescer aí, pô. Botar a parada pra funcionar. Meia bomba, pô. Meia bomba não. Ah, é machucar, pô. Bora, bora. 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 Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Porra, porra, pô. Ô! Boa. Calma. Eu entendi. Agora aqui eu quero saber se... A gente tem que deixar automático, então... Eu quero que o Dava vim aqui fora, a galera vim tudo aqui fora, joga e acabou o Sony aqui fora e... O bagulho já cai lá dentro. Pronto. Engraçado. Então eu vou botar funil, funil. Até quando tem que ser... Olha só o meu... Olha só o meu... Acabei de descobrir que existe um grupo de WhatsApp dedicado a criar figurinha da minha cara. Eu já criei algumas, hein, ô Igor. Aquela que você... Caralho. Aquela que você falou assim, não sei de onde surgem essas coisas. Não, essa é incrível, essa é incrível. Pai. De onde você tirou aquela porra? Aquela que tu tá com a mãozinha assim, olhando pro... Olhando pra cima. Essa é muito... Malvado. Nossa, essa é a mesma figurinha do WhatsApp. Essa é a mesma figurinha. Cara, isso foi uma foto. Eu acho que tu tirou no stand da BBTV, lá na BGS, assim... Fazendo essa risada. Nossa, cara, eu queria saber como tu achou isso. Não tenho ideia de onde aquilo ali. Ah, na época lá a gente ficou zoando aqui. Todo mundo lembra. A tua memória tá mais prejudicada que a minha. Você tem uma memória que mostra que tudo não existe. Tudo não existe. Ô, Sam, tá me jogando aqui embaixo. Tô vendo isso, hein, Sam. Mesquita. Cara, eu nem toquei você, mano. Que isso. Vamos fazer a Mesquita do Sam depois. Que maneiro. Não, eu acho que... Não, não, não. Sério, assim, eu acho a Mesquita uma estrutura maneira também. A gente pode fazer a igreja e a Mesquita. Faz os dois. Sim. Toda religião. A gente faz um centro Umbanda também. Aí, ô... Bruno, o gameplay já pode providenciar aí. Porque a Mesquita tem um design maravilhoso. Ah, eu vou precisar da... Eu vou precisar do coaching. Quero saber. Alguém já fez um centro Umbanda no Minecraft? Eu vou precisar do coaching do Sam. Pra ele me dar as instruções pra fazer a Nescript. Pô, vocês têm mais essa coisa na sua vez? Smooth aí. Caralho, cara. Google. Zero. Senhor. Pô, tio, senhor. Como faz a ponta da torre aí, né? Ela é diferenciadaça. Não, é. Lá em cima é diferente. Eu vou mandar o... Então, ó. Manda aí. Manda aí. Eu quero saber. Vai ser tudo dessa... Não, vai ser isso aqui em vidro. E os detalhes vão ser em outros materiais. Vamos subindo a torre. Vamos subindo. O que a gente podia fazer, na verdade, é esse chão. É, claro. Caralho. Ah, não. Vadores. Não, acho que é gratuito. A gente podia usar outro material pra poupar essa pedra. Porque vai acabar agora nesse, eu acho. Filha da puta. Cara, mas aí eu acho que perde um pouco da graça. Se a gente não botar... Não, mas esse aqui não ia haver. Isso aqui ia ficar dentro. Vamos colocar o quê? O que foi? Não, o Bruno não quer usar... O Bruno quer moleza, né? A verdade é essa. A verdade é total essa. Eu não vou falar mais nada hoje. A verdade é total essa, cara. Eu quero igreja lá que eu construo na boa caladinho. Preciso de ajuda também. Ele não quer usar essa pedra aqui no chão da torre, mas é irada. Não, não. Mas daí a gente troca, pô. Mas acho que ficar tudo dessa aqui não é muito legal mesmo. Mas aí vai botar o quê no lugar disso aqui? Que chão? Eu quero moleza. Dá pra usar outros, pô. É, cara. Mas não, pera aí, pera aí. Não fecha não. Tem que passar a fiação ali dentro. É, rede elétrica, rede elétrica. É, não fecha não, fecha não, bro. Calma aí, calma aí. Fecha não, senão vai ter... Mas vem cá, depois dá pra colocar tapete por cima disso aqui? Dá, mas não dá pra construir em cima. Não, a gente teria que substituir. Ah, é. Não, olha só, olha só. Se vocês querem mudar esse chão, tem que ser agora. Porque pra quebrar tudo de novo no final e trocar tudo é sacanagem. Não, tá louco. É moleza, pô. Não, ué. Por mim eu faço tudo isso aqui. Vocês acham que é ruim? Não, mas eu acho que a gente... Depois, pode mudar o chão. Não, mas é porque eu não sei como é que aquele farm vai funcionar. Se o bagulho já produz infinito, realmente pode fazer isso. Não, não vai ser nessa velocidade. Bruno, 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 vem cá, Bruno. Aí, Bruno, volta a gente como cá. É que é assim, ô Bruno. Ô, Cris, ô, Cris. Ô, rapaziada, tá invadindo nossa fazenda lá, porra. Bruno, não. Caralho, que vacilão. Atrás de pra cá, atrás de pra cá. Ó, tem muita gente aqui, porra. Bruno, não. Oi. Mandei lá no grupo, vê aí. Peguei uma fácil, cara, pra não... Boa, boa. Não, olha só, olha só, olha só. Vamos tomar decisão em conjunto aqui, time? Vamos tomar? Oi, vamos. Vamos lá. Como que sai daqui, mano? Não tem saída ainda. A gente tá fazendo estrutura, Sam. Sobe aí. Qual é a eficiência dele? Não, não. Não sabemos. Vamos descobrir. Mas eu não acho que vai ser tão eficiente assim pra ter infinito em cinco minutos. Então, se vocês quiserem trocar o chão... Eu acho que a gente pode trocar pelo fato... Não, porque é que eu tenho, ó. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis packs dessa pedra. Vocês têm quantos? Eu tenho também bastante, mas... Eu tenho um pouquinho. Não, mas o bagulho é que o povo tá falando aí que acha que... Em questão do design não vai ficar tão bonito. Ó. Eu acho que vai ficar, tipo, tudo muito igual e é bom que a gente... Vai, tá subindo contigo, Trois. Mas eu tô nas pedras aqui também. O homem subiu aqui, velho. Ih, rapaz. Caralho. Que isso? Esse vai tomar junto, vai. Derruba ele. Taquei lá embaixo. Porra. Eu acho que pelo fato também de economizar essa pedra aqui usando outro bloco. Então, ó. Agora, vamos dar esse bicho aqui embaixo? Assim, do jeito que tá, tá realmente parecendo jogo beta, que não foi criado ainda. É, exatamente. Eu acho que a gente pode fazer assim, no meio. Pra gente não se trocar tudo, a gente pode forrar de um outro material só o meio ali pra dar um bagulho diferente. E onde a gente for colocar coisa, a gente não coloca tapete, porra nenhuma. Entendeu? Porque eu não sei, a gente não vai decorar todos os andares e encher de coisa, tá ligado? Porque, ó, do jeito que eu tô vendo aqui, a gente vai precisar fazer quase uns 10 andares, velho, desse aqui que a gente fez. Isso. Ô, Croiss, toma aqui, peraí. Ô, quem é você, no mato? Consegue me ajudar aqui, ó? Aqui, Croiss, aqui, ó. Tô junto, tô junto, tô junto. Não, mas aí, mas aí tem que passar no bloco, que faz a maquininha de campo de alavanca. Ô, Croiss, ô, Croiss. Ah, que o Igor me derrubou, eu perdi a armada. Tá bom, olha só, olha só. Então, peraí, então, peraí. Então, eu vou jogar a sugestão aqui. Vocês querem fazer esse chão, então, de madeira? A gente pode fazer a madeira Darkwood, eu vou pegar e vou mostrar pra vocês. É, ô, Croiss, ô, Croiss. Vem cá, vem cá, olha, fica parado aí. Eu acho que dá um contraste maneiro. Não, se a gente podia, a gente podia fazer um beijinho de esquimó. Que isso? Assim? Que coisa ridícula do cara. Assim, vem, bro. Que coisa ridícula, meu Deus do céu. Mas olha só, pra fazer Darkwood, a gente vai ter que restaurar, restaurar a floresta. A floresta. Não tem mais. Não tem problema, eu faço. Já passaram a afiação ali embaixo de tudo? Passaram já, né? Não, 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 mas olha só, pode ser que a gente tenha que quebrar tudo isso aí, calma aí, ó. Mas galera, vai precisar de mais rede elétrica aqui, tem muito pouco. E foram as paredes também, quem tem aí? Quem tem aí, quem tem aí, cigarros? Eu tenho aqui. Nossa, no caso é quatro. Joga aí, joga aí. Quartzo dá mais trabalho ainda, cara. Pega aí, ó, Croiss. Não, o quartzo é da igreja, deixa o quartzo lá que eu tô na situação. Caralho, porra. Vou fazer de TNT, de TNT é bacana, de laranjinha. E TNT é maneiro. Pera aí, cê quer fazer uma construção de quartzo? Eita, porra, aí vai ter que, nossa, tem que ir num... Não, quartzo tá de brincadeira. Tem que todo mundo... Ah não, os detalhes tudo bem. Do grudão dá, do grudão dá. Ó, galera, olha só. Dá pra fazer de cimento também, pô. É... Mas esse cimento aqui que eu nunca vi. É areia e... Nem comi. É areia e cascalho, cara. A areia e cascalho, aí você faz um bloquinho... Eu gostei que essa aqui já é de S9, já. O que foi, Bruno? Não, só montou aqui a mesquita. Ah tá. Cara, olha só, tá muito foda. Eu tô vendo isso aqui de longe, a gente levantar isso aqui vai ficar muito foda. Não, vai ficar irado. Então, pera aí. Então, ó, eu peguei a Dark Wood aqui. Um subíbaro. Bora. Ó, galera, atenção. Cadê? Vem ver aqui vocês, por favor. Tamo aqui, tamo aqui no topo. Tá. Vem aqui vocês. Pra a gente fazer a torre gigantesca, a gente tem, ó. A Dark Wood que a gente tem é essa aqui. Eu acho que ia ficar maneiro. Mas, ó, vou botar aí pra vocês verem aqui. É esse aqui. O que aconteceu, Bruno? Não, porra. Tava aqui em cima. Deixa eu ver aqui o farme de bagulho da cama aí. Esse é o bagulho que tem. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa. Só o chão, né, cê diz. Só o chão, a parte do meio. Isso aí, entendeu? Sim, sim. Eu aceito. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. A gente pode usar isso aí exatamente que o Dava colocou e nas bordas a gente deixar o branco mesmo. Sim, sim. Vocês entenderam o que eu falei? Não, a pergunta é só o chão. A gente tem que gastar, tipo, aqui dentro, entendeu? Não, então, é isso que eu tô falando mesmo. No chão lá embaixo, na parte do chão mesmo, a gente pode colocar essa madeira só na parte do meio do chão. Isso. Não ele inteiro, entendeu? Como assim? Ah, tá, entendi. Tipo, só no centro. Só no centro, tá ligado? Acho que vai ficar legal. Tá, então, olha só. Então, quebra aí, mas aí vamos fazer isso no de baixo também. Deixa que eu quebra. Deixa que eu quebra. Não, não, quebra não. Não, não, o seu tanto faz, Bruno. Isso aí você quebra, ele volta ao normal. Volta o inteiro, volta isso aí já. É, então, mas eu... Não, não, mas vocês tão fechando. Ó, o Crass tá fechando o bagulho, não tô estendendo. Que isso, Crass? A gente vai fazer isso, porque, olha só, se a gente quebrar o andar de baixo também, a gente vai ter material pá caralho pra subir mais a torre. Sim, é, exatamente. Então, vamos lá. Eu vou, olha só. Então, vamos descer, vamos quebrar ali embaixo. Não, 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 não é, não é, não é. Essa aí pode quebrar tranquilo. Ele volta, mas peraí. Se vocês quebrarem, ele volta ao normal? Volta, volta, volta. Ei, mas vai ser, tipo, o chão todo? É. Ok, então vambora. Só uma borda aqui não. Tá, então, eu vou... Peraí, o Bruno gameplay. Mas deixa uma borda então, de dois pra dentro. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Não, 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 então, é isso que eu ia falar. Vou fazer o esquema que eu falei lá embaixo e colocar já aqui, já também. Beleza, então, atenção, a gente vai ter que fazer uma loucura aqui. Então, eu acho que eu preciso de uma pessoa pra me ajudar e vocês ficam aqui quebrando o bagulho. Olha aqui, ô Bruno. Pega aqui. Sam, desce comigo. Sam, Bruno, aqui, ó. Sam, tá mutado. Tô aqui, tô aqui. Ó, tem bastante Dark Oak aí. Porra, caiu tudo. Tá, pega aí. Eu tenho que plantar as Dark Oak, a gente não vai ter... É pra isso. Então, desce comigo, Sam, que eu preciso da ajuda de alguém lá embaixo. Peraí, é, vamos deixar a borda de dois aqui, então. É, faz a... Bota três, bota três. Faz a demarcação aí do chão. Deixa eu fazer a demarcação. Deixa eu fazer a demarcação. Ô, Bruno, ó, dois, dois aqui de cima. Aqui de cima, vem do chão, ficou legal. Vai ser nessa linha aí, cara. O Sam, o que eu preciso de você é que você vá... Olha só, atenção. Você tem que ir lá na plantação, destruir absolutamente tudo e replantar tudo, e tudo que vier de extra, você traz pra mim. Mas você... Calma, galera, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Caralho, o bicho já veio aqui com tudo. Vamos dormir. Ai, fudeu. Você entendeu, Sam? Qual a plantação, mano? A nossa plantação. Destruir a plantação inteira? É, replanta tudo, mas pega todas as sementes, tudo que tiver de... Porra, esse bicho é chato pra caralho. De bagulho, porque a gente vai precisar de bom e mil, entendeu? Descendo por onde? A gente vai precisar de bom e mil. É, tipo, cole e planta de novo. Cole só pra fazer bom e mil. É, cole e planta de novo e traz todos os itens pra gente fazer bom e mil. Tem o farm de bom e mil aqui do lado. Tem o farm de bom e mil, é. Como é que tá o andamento do bagulho aí, o Sam? Cadê minha cama, ô Igor? Tá, tá. Cadê minha cama, velho? Cadê o Igor, cara? Ué, o Igor destruiu a cama também. Caraca, eu cegou mesmo. O Igor destruiu tudo, mano. Cadê o Igor, mano? O Igor tá me servindo ainda. Igor! O Igor sumiu. O que que é ele aí? O que que é ele aí, pelo amor de Deus? Vai, Maxine, dá uma porrada aqui pra eu morrer. Bora. Foi? Ah, o Bruno... Zero, zero. Tô lá, tá aí, zero. Tomei o meu cachorro, o Bruno Malski, velho. Tomei logo, cara. Tomei aí, cara. Ah, peraí. Cadê a cama que tava aqui? Cadê o zero? Tiraram a minha cama também, velho. Tiraram a minha cama, cara. Cadê o zero? Não, não, beleza. Só dois e meio, eu saio. Só saio. Ô, zero. Caiu, a live voltou. É, então. Deixa eu te falar isso. Deixa eu te falar que tua live caiu. Nada, mano. Vim aqui, bagulho... O cara quebrou até a plaquinha do meu cu. Da minha cama. Tomei! 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 Te falar que a trollagem do Igor já foi melhor, hein. Cara, cara quebrou até a plaquinha, mano. O cara tá quebrando cama agora. O cara tá muito ousado. Vamos ficar de dia aí. E outra coisa, atenção, Bruno gameplay aí, decoração. Aproveita que a gente tá fazendo os andares, faz uma escadinha maneira pro segundo andar. Pode ser da Dark Souls também. Tem que quicar o Igor, cara. Não, mas aí eu vou precisar do zero. Por quê? Zero gameplays, porque ele projetou o esquema, pô. Não é assim que funciona. Porra, peraí. Dorme aí, galera! Não, tem que quicar o Igor, cara. Calma, eu tô botando comando! Eu tô botando comando! Não, eu tô falando pro Bruno que voltou, cara. Caralho, mas não faz diferença, ele não foi quicado ainda. Então, porra, eu tô falando. Não, ele já foi quicado sim, mas tem que esperar um pouco. Cadê o Bruno? Quem tá faltando dormir, mano? Ninguém. Não, peraí, não é possível. Não, tá faltando alguém. Ó, o Arma X tá em pé, porra. Não, cara, acabei de levantar pra ver se tem alguém faltando, cara. O Bruno tá aqui? Eu quitei do servidor. Porque eles destruíram a minha cama. Aí, agora foi, hein. Pronto, agora pra voltar. Ah, pronto. Pronto, pronto, pronto. Vamos lá. Que doideira, mano. Ô, Darro, eu vou fazer, sabe o que? Eu vou botar vários andames em volta pra facilitar a escada. Bruno, peraí, 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 peraí. Eu preciso dropar... Calma aí. Não, não, deixa, deixa. Porque botar a escada ali agora acho que vai complicar. Tá, tudo bem. É, então mete pelo menos um andame cada andar. Por dentro, né? É, pra... Caraca, ó, a guerra aqui, a guerra, a guerra, mata os bichos. Minha guerra, é um pergunte. A guerra da carne. Vamos vingar, mano. Caralho! O bicho me lambrou na porrada, que isso? Gosto pelo vingador. É, ah, o vingador é complicado. O vingador é o brabo. Tô tentando achar aqui um farmzinho. Que cara tá rindo aí, cara? Cadê? Caralho! John Wickado. Olha só, olha só, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A lã, ela é um bloco completo, né? É, é, é. É, o que a gente pode fazer, depois de completo, se a gente quiser e tiver afim, é por andar, cada chão fazer que nem o bagulho das armaduras das nossas cores. Porra, gostei, hein? O teto vai ficar colorido também, né? Hã? Ah, sim. O teto vai ficar colorido também. Sim, mas qual o problema? Não, não, não. O teto, se você falar da torre lá em cima? Não, não, não. O teto de cada andar, pô. Sim. Sim. Mas dá pra fazer com a lã, dá pra fazer o tapete, porra. Não, mas isso é interno. Vai ficar legal. O importante é por fora a gente ver a torre perfeitamente, e por dentro... O bagulho é fazer elevador direto pro topo, a gente não vai usar nenhum desses andares, eu acho que... Ah, mas é legal fazer, pô, cada um monta o seu. Cara, mas aí... Não, não, não. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que decidir agora, cara. Cara, a quantidade de lã que vai ter que arrumar pra fazer isso é surreal. Não, sim. E a gente tem que definir aí quem vai... Porque, assim, geralmente tá quem? Tá cinco, não, se é seis. Cadê? Eu preciso de um torre. Porque aí a gente faz todos. Porque, ó, sem sacanagem, é uns dez andares desses que a gente fez aí. Sim, sim. Que a gente vai precisar fazer. Sim. Então a gente poderia definir isso aí. Cara, não acho que tem... Não acho que é viável. A não ser que a gente faça uma... Eu acho que é fractível. Eu não acho que é fractível não. Não, olha só. O único jeito seria a gente fazer uma mega cerca pras ovelhas. Assim, absurda. Chegar no limite de ovelha no servidor. É, assim, eu não sei... Não, não, pensando aqui é muito... Ia ficar maneiro. Eu acho que ia ficar muito maneiro. Tá, pera aí. Agora eu vou precisar da ajuda aqui pra galera fazer o teto. Olha, olha, olha. É, o Cris. Cadê tu, Cris? Continua demarcando aí, Cris. Não, não. Não, mas o Cris tem que prestar atenção que ela vai mudando. Então, por exemplo, aqui tem dois espaços, mas aqui tem um só, entendeu? Não, não, não. Eu acho então... Não, aqui é quebrada errada. Tem que botar aqui, ó. Não, não, então. Eu tô fazendo de dois blocos. Não, mas aí não foi o crasso. Alguém tem que olhar por baixo. Alguém tem que olhar por baixo. Não, mas o que eu tô fazendo tava certinho, porra. Cadê? Continua fazendo aí, ô. Ó, eu tava fazendo de dois em dois. Você quer... Não, então, por exemplo, aqui, ó. Eu tô te falando, ó. Aqui, ó. Aqui parece que tem dois, mas ali dentro não tem, entendeu? Ah, ali dentro só tem um. É o que eu tô falando. É, vamos fazer de Darkwood mesmo. Sim, sim. Depois a gente vê se a gente faz... Tem outro andame aqui, gente. Já tem um negócio aí. Porque é pra descer pro andar de baixo, véi. Mas tem aí pro andar de baixo. Não, não tem. Não, andar de baixo não precisa descer, não, cara. Tá aí, ô. Como é que tá ligado? Tava desse lado aqui, véi. Cara, a Darkwood tem que botar quatro juntos pra crescer? Como é que é? É, né? São quatro. São quatro, são quatro. Ah, vai, continua fazendo o bagulho aí pra eu e o Bruno ficar quebrando aqui de dentro. Fazer demarcação aí, cara. Quer dizer, é de dois, né? Vamos fazer aqui, Bruno. É, dá pra ir fazer por baixo, não precisa fazer... Não precisa desses caras aí, não, véi. Não precisa ir por cima. Vem aqui por baixo, John, que é até melhor. Que é que é aqui embaixo. Quebrar o set inteiro aí? É isso? É, só tem que ter dois de espaço. Derrubar o John. Ô, Croix. Croix. Pera aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho, rapidinho. Ok, quebra ai. É ai mesmo. Não, não era ali não. Não era ali sim. Ô Sam. É difícil, é difícil. Oi, fala ai Dava. Então, rapidinho. Você ainda tá com o meu machado? Não, dei pro Zero. Zero, posso pegar o machado ai? Pode ir quebrando aqui. Zero? Aqui, essa daqui. Ô Zero, desgraça! Acho que ele tá com problema na life dele, Dava. Ô Sam, cadê a tua? Tô aqui, pegando a semente que tu falou. Ah, eu vou te ajudar também. Pega tudo e replanta ai. Tá certinho. Vamos fazer os bone meal. É difícil. Só precisa fazer o contorno. Não vai quebrar o resto então não, é só o contorno. Pode quebrar no meio ai Bruno. No meio? É, o meio todo pode quebrar. Eu dei tudo pro Bruno. Eu dei tudo pro Bruno. Eu tô plantando os treco aqui. Valeu, valeu. Alguns lugares tem que ficar com 3 em time. Em cada domingo tem que ficar com 3. É vidro isso aqui? Tá, mas a gente tá aí ainda. Caraca, a gente ia fazer um negócio muito grande. Só pra gente ver essa madeira. Eu vou dropar os negócios ali? A escada tem que ser de Darkwood também. Eu já plantei umas Darkwood aqui. A gente vai começar a quebrar isso aqui e ficar reproduzindo de bagulho. Tá Sam, você se encarrega aqui comigo da armadeira, tá? Mas é pra replantar. Tira e planta de novo o que tinha nele, não é? Como? É, não é. Quebra tudo e bota de volta ai. Pronto. Já resolveu o zero? Oi, desculpa, eu não ouvi. Fala novamente, por favor. Já resolveu o... O que? O bagulho da live? A live? Ah, sim. É porque deu uma dropada aqui. Eu não sei porque tá drovendo a net, cara. Ah, é. Tá aparecendo aqui uns avisos aqui de drop. É sempre a net. É sempre a net. É sempre a net. E aí a galera vai embora e, né... O que que é mais difícil de conseguir? Alã ou concreto? Não concreto. Não concreto. Não é? Porra, concreto é... O concreto a gente precisa de dois materiais pra fazer um terceiro e depois jogar no chão. Não, não, não. Olha só, olha só, olha só. Ó, o Cross me deu uma missão agora que eu acho que a gente podia realizar em futuro de fazer um bagulho que eu fiz na minha primeira série de Minecraft, eu acho que aqui, que era um bagulho gigante de ovelha. Tipo assim, tinham seis bagulhos de ovelha, cada uma de uma cor. E a gente ficar pegando lã pra caralho e fazer os bagulho tudo... Vou botar nos planos isso aí. Bota, bota. E aí... Uma hora a gente faz isso aí, a gente vai e... A gente tem trigo infinito, tem espaço pra caralho. A gente aumenta o cercado das ovelha aí, faz a divisão e bota pra cacete. Tem espaço infinito também, que se não tiver a gente faz. Exatamente, queria mais. Não, o espaço tem literalmente infinito. Free boy, free boy, ovelha. Free boy. Não, pô, a gente vai matar as ovelhas, porra. Pronto, agora é só cortar com a tesoura. Esse servidor aqui dá pra gente fazer realmente uma cidade zona gigante. Não, vamo fazer, vamo fazer. Só a gente não querer destruir no final, gosto desse zero da outra vez lá. Então, ô, Kroes, então ó, eu vou arrumar... Agora tô aqui, não vou deixar não. Não, 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 a próxima live. Não, não, não. Tá, mas aqui os planos tem que ser ambiciosos. A gente costura a cidade inteira aqui, ó. Esse pedaço que a gente tá da torre... Fazer Lões Santos aqui, velho. O Kroes tá falando igual o Cazão, Alex. Não, não, vamo fazer, vamo fazer prédio, vamo fazer a porra toda. Vamo. Cê tá louco, Kroes. Asfalto e o carai no chão. Prometo o que fazemos. Asfalto no chão, isso tudo é lojinha do seu Zé, barraca do seu Zé. Aí é eu do porra. Ah, eu já fiz certinho aqui, hein. Fazer o Groove Street. Eu sei que vocês ficam as caras, é que vocês não conseguem fazer o negócio. Tenham paciência, gente. Arquiteto não faz... Pô, já dizia ali. Aí, melancia, como que cê planta de novo, cara? Pra botar é melhor por cima, exatamente. Tem que botar ela no teu inventário um bloquinho e ela vai gerar semente. Ela vai gerar semente. O quê? Bota no teu inventário, aperta o E, bota no teu inventário uma melancia que ela gera semente. Ah, eu fui lá pegar porra. Não entendi o que tu tirou o andame daqui, Bruno. Não tava dando pra subir, não? Desculpa. Não, tá ótimo. Tá no lugar errado. Ah, mano. Sai daqui, bicho. Eu não entendi, cara. É que ele tava entrando. Aperta o E, pega a sua melancia, coloca aí um quadradinho da tua fabricação que ela vai gerar uma semente. Ah, entendi. Aí você vai entrar com um bloquinho no chão. Ah, entendi. É da barraca do seu Zé. Galera gostou da barraca do seu Zé. Não, vamo fazer, certeza. Falou no chat e ficou puto, hein. Porra, o berrante aí. Eu quero o berrante. Eu quero o berrante. Eu quero o berrante. O chat ali de texto é porque ficou puto, hein. Conheço o Bruno. O quê? O que é, Bruno? O Bruno, você quer ver? Eu tenho um pouquinho. O Bruno que tem. O Bruno tem um monte. Pega ele. O monte? Nossa, de novo eu vou deixar a arvorezinha. Ó, onde que eu pego? É pra cobrir esse aqui em cima. Vou ter que farmar. Dropei aqui embaixo. Dropei aqui embaixo, Bruno. Já peguei, já. Valeu. Passou a piroca adiante. Alavanca, eu tenho alavanca. Redstone, preciso de redstone agora. Tá, como é que estão andando a situação aí, Zero? Tô progredindo aqui. O progresso aqui na parte de automação é lento porque o arquiteto... É, tá prendendo, tá prendendo. Acabou? Eu faço casa, mansão, prédio de forma de peru, essas paradas eu faço. Agora, bagulho automático eu sou noob, eu tô aprendendo a fazer. Ah, Zero, vem cá, você vai precisar do machado que tá contigo aí? Tô me arrumando aí, cadê você? Eu tô aqui embaixo. Tá certinho aqui, né? Tá no porão? Eu acho que tá. Eu tô aqui. Caraca, o Zero mandou um negócio ali, parece um Megazord, moleque. Gostei. Gostei. Ô, Bruno, tem mais madeira. Onde tem essas madeiras aí pra pegar? Pera aí, eu tenho aqui que eu tenho bruta. Já, já, tão providenciando mais. Vamo lá, Sam, vamo destruir então as árvores. Eu tava que é louco dando... Vem. Aonde, Bruno? Louco do Rua ali? Aqui embaixo, dropei. Caralho. Tô cheio de semente aqui, o DJ. Como é que eu desço no Andai? Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Contra ou shift. Bota aqui, shift. Bota tudo aqui. O meu é contra, mas você desce no shift. Não, a podre não, a podre joga fora. Podre joga fora. Não, mas nunca abaixa, Cris. É mesmo que fica agachado. Pulei mesmo. Quebrei minhas pernas aqui rapidamente, vai tá suado. Rapidamente. Ó, invadiram aqui, ó. Invadiram aqui, ó. Outra. Ajuda, ajuda, ajuda. Tá uma hora. Não tenho tempo de batalhar, não. Meu Deus. Alguém me ajuda aqui, eu tô sozinho. Vamo matar aqui, ó. Mataram. Mataram. Ainda bem o Vindicator. Alguém me ajuda aqui, tá ok? Vindicator não dá, bicho. Vindicator não dá, bicho. Cadê os caras? Cadê os caras? Os caras tão aqui fora. Ué, eles tava aqui, ué. Ah, tô aqui do lado, tô aqui do lado. Vem galera, eu tô sozinho aqui, ó. Tô junto, tô junto, cara. Meu Deus. Meu Deus. Cara, o Vindicator tá quebrado. Cadê os caras? Mas só tu fazia, só tu fazia, só botar no inventário. Ah, destruiu a porra das... Caraca, odeio quando quebra as flores. Bota a flor de volta aí, Sam. Tem mais invasão, mano. Abre o inventário e tem quatro quadradinhos ali, acho que tu crepe. É só botar e pegar. Ah não, cara não. Abriram as lhamas aqui, cara. Alguma porra. Ih, rapaz. Liberaram as lhamas? Ó o berrante. Não, é, uma lhama só saiu. Eita porra, é um touro vindo atrás de mim, viado. Ó o boi bandido aqui, ó. Caralho, você te ajuda, gente. Não, esse touro aqui machucou pra caralho. Cuidado aí, não troca o boi não, ele machucou. Vai lá. O que houve aqui? Eu não tinha que mexer mais nada. Ele tá peidando, ele tá peidando. Põe nele. Ah mano, meu índice... Morreu, otário. Já era. Tem mais invasão, tem mais. Tem que trocar todos packs de carne, velho. Não dropa nada. Caraca, eu tô vendo esses caras aqui? Bora.